Pode jogar, você é o meu assino É o Grêmio, porra! Vou festejar, vou festejar o teu sofrer O teu sofrerá, você pagou com traição É a festa do Grêmio Azul, campeão 2024 da Campeonato Mineiro Ele que vai representar a Copa Itatiaia, agora é Neves, vamos lá! Como que é o seu nome? Cauã Cauã, você torfa qual time? Flamengo Flamengo? E no futebol amador? É, no Grêmio Azul Grêmio Azul, tá feliz? Sim, demais Você mora em qual bairro? Moro no Veneza A festa hoje é lá no Veneza? É, demais É, demais Tá certo Acabamos com o garoto Cauã aqui, vamo lá! É, 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 é! É, 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 é É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Chegou a hora! Pode chegar! Pode chorar! É grego! Pode chegar! Be a hora! A.. O que é que faz! Vai!